E aí, pessoal? Eu sou a Letícia Pazeiro falando aqui pela Contigo pra contar que tem muito fã por aí, demonstrando muito amor pela celebridade nessa época de Natal, viu? Que celebridade? A Ariane Almeida. Gente, dá pra acreditar que os seguidores da ex-BBB e ex-Fazenda deram um cachorrinho pra ela e ainda estão fazendo uma vaquinha online pra arrecadar o que ela não ganhou no último reality? Pois é. Quer saber mais detalhes sobre essa história? Então continua ligadinho aqui e nós vamos contar tudo. É, gente, eu não posso falar que o prêmio de melhor fã-clube do ano vai pros fãs da Ari, até porque tem muito fã-clube super dedicado por aí, mas olha, os dela estão de parabéns, viu? O que rolou foi que os internautas não ficaram lá muito satisfeitos com o resultado da última temporada da Fazenda. Geral tava esperando que a Ari levasse o prêmio pra casa e que vencesse o reality. E pra não deixá-la assim, de mãos abanando, a galera na internet resolveu fazer uma vaquinha online pra arrecadar uma graninha pra loira. Só que assim, não é uma quantia dessas muito baixas não, viu? É exatamente o mesmo prêmio que o Lucas Viana recebeu ao sair do programa. Um milhão e meio de reais. E se vocês estão achando que o amor todo dos fãs parou por aí, estão bem enganadinhos, viu? Ainda teve mais um presentão pra SPO e já vou logo avisando que esse foi dos grandes. Vocês lembram que a Ari perdeu seu doguinho, o Romeu, quando terminou o relacionamento com o ex-namorado, né? Bom, o que rolou foi que ele tinha dado o cachorro pra ela de presente logo depois que ela foi eliminada do BBB, mas com toda aquela história de traição, novo romance com o Lucas da Fazenda e tudo mais, ele pegou o Romeu de volta, gente. Isso nos faz, né? E quem tem algum animalzinho de estimação aí sabe a falta que o bichinho faz por perto, né? Bom, a galera sabe que não vai ser fácil assim, né? Da Ari esqueceu o Romeu. Essas coisas não são deixadas pra lá de um dia pro outro, né? Mas pra dar aquela animada na ex-fazenda, os fãs decidiram fazer uma surpresa de Natal. E na véspera deram uma cachorrinha da raça Spitz alemão igualzinha ao Romeu, gente. Que perfeitos, né? Fala a verdade. Vocês aí já podem começar a pensar num presente legal pra dar pro seu cantor, influencer, ator, favorito, né? Porque eles tão tão na frente. E ela postou tudo isso lá no seu perfil oficial do Insta. A Ari compartilhou uma foto dela super fofa, grudadinha com o presente, né? O doguinho. E na legenda ela escreveu assim, ó. Eu não consigo explicar o que estou sentindo nesse momento. Que dedicação. Quanto amor, quanta preocupação vocês têm comigo. Vocês se superaram dessa vez. Me deram o melhor presente que poderia existir. Agora sim me sinto completa. Agora tenho um pedacinho de vocês aqui comigo. Podem ter certeza que eu vou cuidar da minha filhinha com muito amor. Ai, estou feliz demais, meu Deus do céu. Muito, muito, muito obrigada mais uma vez. Amo muito vocês. Mas também, né, gente? Como é que não fica feliz com um baby doguinho desses assim? Olha só a carinha dela aqui, fofura. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui agora nesse vídeo. Mas me contem aqui nos comentários o que vocês acharam de toda essa quantia arrecadada pra ex-BBB, ex-fazenda. O que vocês acham? Vocês entrariam numa vaquinha online dessas ou não? Comenta aqui pra gente. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo também. E continua acompanhando o canal, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho